Bom dia pessoal Que horas são amor? 5h16 5h16 Já avantei as 4h da manhã Eu limpiei a casa toda Bom dia gente Agora são 5h16 Estou de saída para o meu trabalho Tenho que andar bem rápido Senão eu chego atrasado Vamos amor Ele levantou era 4h da manhã Já lavou a louça Já deu uma limparada na casa E eu levantei agora pouco E estou de saída para o trabalho Já vou rejar E não é todas que apanham um com eu Uhum Vamos Vou mostrar para vocês como Calma como está escuro Nossa está escuro Está A gente está cheio mesmo Olha aqui fora como está escuro Olha A rua Na frente Ele já deu outra vez Ele estava fechando o portão Estou indo para o trabalho Estou indo para o trabalho Estou indo para o trabalho Nós levantamos cedo Ele levantou as 4h da manhã Já lavou a louça Já fez muita coisa E eu vou andar um pouquinho mais rápido E eu vou andar um pouquinho mais rápido Não vou chegar atrasada E é isso gente Vamos trabalhar comigo Eu só não vou mostrar o meu trabalho para vocês Por que não é permitido isso Porque não pode filmar lá É amor É É mesmo Gente Ele todo dia Todo dia Todo dia O Vitor vem Vem me deixar e me levar Porque eu sou medrosa Eu não tenho coragem de ir Todos os dias acordar às 4h da manhã Para cuidar da minha bichinha É porque eu sou muito medrosa É porque eu sou muito medrosa Eu não tenho coragem De ir só nesse escuro Com o trabalho Então estou levando vocês com a gente E metem 200 likes E escrevem aí no canal É Quantos cobram disso? Milhões Metem milhões de likes Porque a gente merece às 2h da manhã aí Vamos dobrar aqui nessa esquina Vamos dobrar aqui nessa esquina Dobrar para cá Sextinha aqui Não tem ninguém na rua Só nós dois Só nós dois Não sei o que foi que eu fiz aqui Não sei o que foi que eu fiz aqui É lá Começou a chover Já estamos quase chegando no meu trabalho Aqui já é uma praça Muita árvore Muita árvore Não sei se vocês conseguem ver Vou mostrar um pouquinho ali à frente para vocês Assim Estou um pouco cansado A gente já apressou os pés Para não chegar atrasado Aqui é muita água também porque aqui tem um lago Não preciso aqui ter muita água A próxima A gente vai aí Vem este bocadinho de tempo Malta Já andámos 4km Aqui Aí por aqui A pé Nas ruínas que a gente vê de carro Não viemos de carro Não temos carro E está chovendo Não está forte a chuva Também ainda está porque a gente vai debaixo das árvores né Ali é uma igreja E nós estamos indo debaixo das árvores Para não se molhar Né E mais ali adiante um pouquinho Já chega no meu trabalho Vou ver se eu mostro para vocês Mais um quilômetro à frente É não Logo aqui na esquina Aham, é um quilômetro Então esse é o meu percurso Não gravei tudo para vocês Fiz uns cortes Para a gente apressar os pés Não, os pés exatamente não precisam Os passos Os pés eu já tinha puçados Então é isso Ali um coreto Aqui eu nem quero esperar por ela Quando eu ir buscá-la É aqui nesse banquinho que o vidro senta Fica me aguardando na saída E aqui na esquina Já chega Mas vamos lá E tá em bruxa A chuva Já aqui na frente Vou me despedir do meu Marido Do meu amor Do meu esposo Cheirinho bom de pão Tchau 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 Tchau, tchau Tchau pra vocês Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau tchau, e bom trabalho pra nós, né, pra mim e até mais encerrando por hoje, tô de saída já do trabalho, já encerrando o expediente, encerrando o expediente, agora gente eu vou lá na frente encomendar um bolo que é pro aniversário do meu marido faz aniversário esse mês dia 21, e eu vou encomendar um bolo pra ele, bolinho pequeno, simples só pra gente cantar um parabéns olha quem tá ali me esperando na saída do trabalho tá com frio, amor? segura aqui como vocês viram, eu acabei de sair segura esse aqui, eu tô com calor meu amor, tá me esperando e agora nós vamos pra casa de casa tá tudo muito nublado vou mostrar pra vocês como que tá o tempo ó agora vamos passar aqui espécie do Vitor tá tudo muito nublado hoje o tempo eu gosto sempre de fazer esse percurso entrar aqui nessa praça aqui tem esse coretozinho ali é uma igreja é porque a noite quando eu passei aqui tava muito escuro não dava pra ver a igreja agora eu vou tentar mostrar a igrejinha que tem aqui eu adoro essa procinha porque ela é bem bem verde olha o tamanho dessa árvore imensa que é isso gente vamos pra casa descansar que amanhã tem de novo mesmo horário no mesmo horário tem de novo então pessoal voltei aqui só pra finalizar esse vídeo e no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo especial especial só com um assunto só não vai ser um vlog vai explicar uma coisa muito legal interessante pra muita gente principalmente pra gente de baixa renda igual eu então o próximo vídeo é um vídeo que eu vou trazer com muito carinho que vai ajudar muitas pessoas inclusive a mim e eu acredito que muitas outras pessoas eu não vou dizer do que é pra não alongar muito esse vídeo aqui se inscreve compartilha comente e ative o sininho das notificações se inscreve no canal e deixa bastante like e até o próximo vídeo gente